O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, informou neste sábado que a Rússia e a Turquia chegaram a um plano para coordenar as ações na Síria. O acordo ocorre após a decisão dos Estados Unidos de retirar os soldados americanos do país devastado pela guerra. O encontro entre Lavrov e seu colega turco, Mevlut Cavusoglu, ocorreu em Moscou. Lavrov disse estar otimista após as negociações. O chefe da diplomacia russa destacou que o acordo é para que representantes militares russos e turcos sobre o terreno sigam coordenando as ações neste novo contexto com o objetivo de erradicar o que qualificou de ameaça terrorista na Síria. A guerra começou em 2011, deixou milhares de mortos e milhões de deslocados.